Ontem eu falei sobre minimizar o impacto de algumas coisas na vida e hoje eu quero trazer a ideia de você diminuir os seus pensamentos, pense menos. E quando eu digo isso, eu não quero que você retroceda e se torne ignorante, eu não quero que você deixe de pensar e haja na impulsividade, eu quero que você diminua os seus pensamentos, é uma ideia, para que você consiga aproveitar melhor a sua vida. Ontem eu recebi três ou quatro mensagens de pessoas que falavam sobre o que eu disse ontem do impacto da vida e é por isso que eu decidi falar sobre pensar menos. Sabe que às vezes é curioso, porque quando nós pensamos demasiadamente vermelho, preto, azul, amarelo, vou ou não vou, quero ou não quero e você começa a construir dentro de você uma série de dúvidas e historinhas. Quem me segue aqui há muito tempo e acompanhou os podcasts que eu gravei, os mais de 400, deve estar acostumado com a minha linguagem, principalmente quando eu falo sobre historinhas. Porque aqui dentro, eu e todos nós construímos várias histórias. Histórias que muitas vezes nem são boas. Historinhas de, será, mas se eu fizer por esse caminho, vai dar em tal lugar. E nós construímos a história perfeita ou cheia de imperfeição, manipulando e sobrecarregando os nossos pensamentos enquanto nós poderíamos viver de forma mais simples. Eu sou uma das pessoas que fala para os meus clientes ou para o mundo que a tecnologia veio para somar, para nos ajudar, para agilizar nossa vida, mas eu vou dizer uma coisa sem medo de errar. Ela também veio para nos boicotar. Como assim, Eric? Ela veio para trazer milhares e milhares e milhares de informações e muitas vezes nos deixar perdidinhos. Quantas vezes nós não aceleramos os nossos pensamentos ou não aceleramos a maneira de sermos porque vemos outra pessoa fazendo e pensamos se ele pode, nós também podemos. Eu sempre digo para os meus companheiros de trabalho e para uma equipe também que é muito perigoso quando nós começamos a nos espalhar ou olhar para o palco da pessoa sem entender sobre os bastidores. Por quê? Porque nós vemos a agitação, o dinheiro, os aviões, as viagens e nem entendemos o que está acontecendo e nós nos sentimos muitas vezes anos luz atrás e aí nós começamos a pensar numa maneira de escalar, de vender mais, de fazer acontecer e aí você entra de repente num colapso mental. Não porque você não tem inteligência para fazer o que o outro faz mas porque você é você e todas as outras pessoas são as outras pessoas. Pensa menos. Diminui essas histórias que você vem contando para você e meditar de manhã ou fazer auto hipnose pode ser um dos processos mais mais mágicos que você vai encontrar na sua vida. Deve ter outros, mas para mim esses dois são incrivelmente... Quando a gente fala incrivelmente não tem mais o que vem depois, né? É o máximo mesmo. Eu vou aproveitar agora e vou até perguntar para você. Se você medita escreve nos comentários um só para eu ler e saber que você medita com frequência. Não de vez em quando, mas com uma certa regularidade. E se você faz auto hipnose, coloca o número dois. Se faz os dois, põe um e dois para eu poder olhar e saber, por favor. É muito importante que você comece a diminuir os seus pensamentos, na minha opinião. Desacelerar a sua mente e quem sabe aprender a grande sacada de fazer uma coisa de cada vez. Num universo onde todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo, começa a fazer uma coisa de cada vez. Eu tô envolvido em vários projetos, mas eu trabalho neles um de cada vez. Eu não pego um dia e faço dez coisas. Tem dias que eu tô só para o atendimento. Tem dias que eu tô mais para escrita e todos os dias eu tenho um roteiro. Todos os dias eu gravo um vídeo e escrevo um e-mail para a minha comunidade. Se você ainda não tá lá, vai na bio do meu Instagram. Tem um banner. O primeiro, comunidade. Se inscreva para você receber um e-mail meu todos os dias. É muita informação para você alimentar a sua mente. Alimentar de forma positiva. Não para você acelerar e querer fazer mil coisas. É o contrário. A minha ideia é você desacelerar. É você viver mais aqui no presente. É você viver mais devagar. É ele que mais é que eu tenho pressa. Cuidado, porque o importante nessa vida não é de forma nenhuma, nenhuma a velocidade e sim a direção. Então, por favor, se esforce para desacelerar a sua mente. Se você ainda não segue esse meu perfil, por favor, siga para que você receba mais dicas terapêuticas como essa. Todos os dias eu tô aqui.